Ah, e seu guarda aí? Você tá feliz pelo seu presente de aniversário? Muito. Gostou? Gostou. Cadê? Mostra pra sua avó como é que faz. Tem a luz. Hã? É, ela vai chegar lá atrás. Tem a luz. Vai. Vai ter que segurar, filhão. Segura aqui, velho. Segura aí, vó, pra ele. A vovó vai segurar pra você. Não, vó, vai, cara. Vai, gurei. Tá firme mesmo, velho? Tá, fora. Tá, fora. Vai. Agora meu avô vai ficar forte, vai ficar uma unha. Ai, você vai ficar com a unha agora. Vai ficar com a unha. Fora! Aí é melhor que eu não coloco a unha, né? Isso, eu faço. Uuuuuh! Tá, 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 tá. Bota a luva, ué. Bota a luva, ué. Bota a luva. Bota a luva. Bota a luva é fácil de tirar. Não, vem ver meu irmão, irmão. É, vai ver aqui, tá. É, vai ver aqui, tá. É, vai ver aqui. É, vai ver aqui. É, vai ver aqui. Vou ver como é que ficou. Peraí, seu tito é ocupado. Vai chegar na biologia de chá e chá. Já vendo. Ah, biologia não tá ligado. Não, tá. Mãe, cansa. Ah. Ficou legal. Isso mesmo. Ai, a obra do fato. É, é mesmo. Ih, mola. Ah, agora sim. Agora foi tudo mesmo. Ah, 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 ah. Isso, isso mesmo. Vítulos travados, tá. A hora que eu começar. É. Porra, porra. Porra. Aí, né, cansa. Porra. Vamos, péssimo aí. Vem, péssimo aí. Vai, péssimo. Porra, vamos, pássimo aí. Vamos, péssimo. Vamos, péssimo aí, péssimo. Vamos, péssimo aí. Vamos, péssimo. Vamos, péssimo aí. Vamos, péssimo. Péssimo. Caraca. É. Então, rolyuken, curra dupe, calma aí, calma aí Rolyuken assim, embaixo pra cima Rolyuken Isso Mas ele é bravo, dá um teste tudo Se tiver nervoso, se o pai não vai para a rua, descontra o pai E uma canetinha não, mano? Calma aí, vira aí, vira aí, calma aí Tirei lá Tirei lá Tirei lá Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O que? Isi? Vai, vamos aqui lá, mulher Vai, você vai me desenhar a foto aqui As mulheres no seu pai é boa, mulher É um boneco Lá a esquerda do homem pro cara na festa O boneco mete a porrada do boneco Igual esse lado, a gente vai colocar a foto pro cara se deixar nervoso Vai, eu, por isso não vai dar o língua Coitada! Calma aí! Quer papá, príncipe? Mô! Minha velha! Eu tô com a fila aqui! Calma, carinho! Moleque! Eu tava louco! Calma! 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 Como é? Bora, Danilo! Igual é que ele, calma aí! Ele é bom tarado, não! Não! Vira ele! Tá maluco! Ele tá acertado, não! Vai, Adria! Vai, agora é a sua vez! Vai, Adria! Agora é eu! Caraca, mané! Caraca! Caraca, mané! Tá bom, chega! 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 Vem! Ah, minha parede! Já vi que vou ficar sem o pedaço da minha parede! Vai! Caraca! Oi! Quem? Tá maluco! Bola branca aí! Olha a cabeça! Bola branca? Eu tenho bola branca? Tá maluco! Cadê o peixe, João? Tchau! Vai, eu tô nem prazo! Tchau! Tchau! Tchau, até que a cara hein! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.